Bem, eu não sou nada bom nisto, mas sejam bem-vindos todos aqui ao canal. Este é o primeiro vídeo que estou por aqui a fazer. É só um vídeo de introduçãozinha. O meu nome é Rodrigo Carvalho, como podem ver pelo nome do canal. Já tentei fazer algumas vezes vídeos para o canal. Estamos aqui numa de criar este canal mais para brincadeira. Para desfrutarmos alguma coisa. Para mostrar as minhas experiências, quando vou visitar vários países e tudo o mais. Este ano tenho uma coisa boa em outubro para vos mostrar. Que vou tentar partilhar convosco a viagem que vou fazer. Mais a minha namorada. Nós estamos agora aqui pelo Alto dos Moingos em Lisboa. Muito moinho, muito grande. Depois ali para o fundo, não sei se vocês conseguem ver. Para aqui, mais ou menos, temos o Estádio da Luz. Andamos aqui a dar uma voltinha, só para fazer este vídeo introdutivo. Como eu estava a dizer há bocado, ali não conseguimos ver o Estádio da Luz. Eu não sei se o som está bom, se está tudo bem. Como eu estava a dizer, ali ao fundo consegue ver o Estádio da Luz, onde eu estou. E a estádio do nosso Benfica. Estádio muito bonito. Pronto. É isso. E como eu estava a dizer, isto é só um vídeo introdutivo. Estou só aqui mesmo para fazer a apresentação do canal. Não liguem muito à qualidade e tudo mais. Até porque eu agora devo estar a gravar contra o solo. Então não é bom para a câmera. Mas já sabem, não se esqueçam de subscrever, de partilharem ao máximo e deixarem aqui o like. Agora nesta fase inicial é muito importante. Conto convosco e até uma próxima.